O mundo se transformou. Formas diferentes de se conectar, conversar e interagir. Novos jeitos de escolher, comprar e vender. O mundo se transformou e a gente se perguntou. Se os consumidores estão em todos os lugares, por que deveríamos estar em um só? São Paulo, Rio de Janeiro, Califórnia, Porto Alegre. Hoje, nosso endereço é o mundo. Com uma equipe de especialistas trabalhando de diversos lugares, garantimos que os negócios dos nossos clientes não encontrem fronteiras nesta Black Friday, conquistando grandes resultados e cada vez mais consumidores. Essa é a Black Friday da transformação. E a gente não para de evoluir. Everybody needs a compass.